Se inscreva no canal YouTube DJ Jair Araxá, DJ Jair Araxá, Brasil, DJ Jota, esse sim faz a festa. Alguém, eu preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz. Alguém, pra ficar junto de mim. Alguém, que me queira amar também. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir. Nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar. E a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar, quero amar, sem pensar. Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar, quero amar, sem pensar. Sem pensar, que um amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir. Nos braços do amor, que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar. Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar, quero amar, sem pensar. Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar, quero amar, sem pensar. Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quatro horas da manhã, sinto cheio da maçã e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você freia me esquecendo. Pela cama, pouco a pouco, e bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigos. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra noite de castigo, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Outra noite de castigo, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Outra noite de castigo, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigo, sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Outra noite de castigo, sem você. Eu vou sofrer,issent gespannt, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Outra vez, me aceita investir, meu sentimento. Outra vez eu vou sofrer, meu sentimento. Paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito. Sozinho o coração reclama dentro do meu peito. Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados. Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é isso que eu preciso. Quase que bati o carro, passando no farol vermelho. Olhando no retrovisor, só vi você no espelho. Tô apulsando do cigarro, só fico por aí sofrendo. Preciso te encontrar depressa, eu estou morrendo. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é isso que eu preciso. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é isso que eu preciso. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é isso que eu preciso. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Canal YouTube DJ Jair Araxá Quanta loucura Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém demais Mas é tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Faz minha vida mais feliz Do que você deseja Faz minha vida mais feliz Faz minha vida mais feliz Um amor que me queira por o que sou Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor DJ J DJ J Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a amar Por se você não voltar Eu sei que vai parar Voltei no coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não Dói demais esta paixão Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito do peito do coração Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito do coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Se inscreva no canal No YouTube DJ Jair Araxá Ah, essa pele macia Esse amor que vicia E me faz ficar louco Ah, essa boca tão quente Esse instinto carente Me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa Que alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Que adosa e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa Que alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Gosto de fruta madura Que adosa e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor DJ Jair Balachá Brasil Eu sou solteiro e adoro esta vida A gente vai para onde eu quiser Não tenho amores Querência nenhuma Eu tento arrependo Por uma mulher Tem liberdade E um pingo A terraça Essa é a vida Que sempre eu quis Levando a tropa Eu vou pelo mundo Pagando e cantando Sou muito feliz Muitas mulheres bonitas Muitas promessas De amor recebi Mas meu destino É pagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz É isso aí amigo Não tenho culpa Se nasci com o destino De viver tropeando Por este mundo de Deus Quando sozinho Eu cruzo as campinas Ou quando estou Nos confins do sertão Tenho saudade De uma vida China Que ficou pra sempre Em meu coração Muitas mulheres bonitas Fiquei Muitas promessas Eu não recebi Mas meu destino É pagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro E mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em tempero E tem violeiro embrulhão Pros prisioneiro inocente Eu arranjo advogado Minha sogra em trinqueira Eu tô de laço dobrado E os fioreiro embrulhão Com meus versos estão quebrados Baía deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce Burro gaúcho É rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O vazar do pau do miro Em Brasília é o soberano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistanos O repique da viola Balanceio chão goiano A Deus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Por não ter os teus carinhos Meu amor estou sofrendo Por tentar te esquecer Aos poucos eu vou morrendo Por não ter os teus carinhos Meu amor estou sofrendo Por tentar te esquecer Aos poucos eu vou morrendo O silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do teu amor Ingrata Paloma Blanca O silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do teu amor Ingrata Paloma Blanca O silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança A manota de quebrado Vão destruindo minha esperança A ver de tema da esperança O silêncio e a solidão Porque mareco e consuelo Mi linda Paloma Blanca A manota de quebrado Vão destruindo minha esperança Porque mareco e consuelo Mi linda Paloma Blanca A YUMIRONDOROTO PAY, APÉRDETE MALA ESPERANZA AMGUASILBOIRE HOJAGUE, INGRATA PALOMA BLANCA A YUMIRONDOROTO PAY, APÉRDETE MALA ESPERANZA AMGUASILBOIRO HOJAGUE, INGRATA PALOMA BLANCA Amém. 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 Amém.